Aqui da Atena é a fazenda Três Buritias, foi aqui que o crime aconteceu. O proprietário da fazenda contratou há alguns meses a família de Vanderson Protássio. Essa aqui é a dona Nélia, ela vive aqui com o marido e aqui o seu pai é quem estava aqui naquele momento. E vocês contrataram esse caseiro por uma indicação? Sim, nós estávamos procurando uma pessoa para trabalhar aqui e aí falaram que esse rapaz estava com vontade de ficar aqui mais perto da sogra, porque a sogra mora em Corumbá, e aí a mulher dele é sobrinha do caseiro do vizinho e do lado, aí nós contratamos. Ele ainda estava até em experiência, porque tinha menos de 30 dias aqui. Ele ficou sozinho na casa um tempo para limpar? Isso, o meu pai mora aqui e meu marido está aposentado e fica mais vezes aqui. Só que nós tivemos que ausentar por um casamento, eles se ausentaram por uma semana. E eles ficaram com a chave da sede, porque tinha que limpar a casa. Um dos contratos era a mulher limpar a casa. A senhora acredita que foi aí que ele descobriu onde estava? Sim, porque ninguém fala em arma aqui. Nós que moramos aqui nem sabíamos onde estava essa arma. É uma arma antiga que meu pai tem, que guarda, que não é usada para nada. Então, para ele saber onde estava, é porque ele aproveitou esse momento, essa semana, para procurar as coisas. E estava guardada, escondida num guarda-roupa? Escondida, dentro de uma gaveta, enrolada num saco, debaixo de um monte de pasta. Diz que ele pegou a arma, chegou lá tranquilamente, sentou, falou da bota, que tinha servido a bota. Eles ofereceram refrigerante, eles já estavam arrumando a caminhonete para ir embora. Aí pararam para atender ele, ofereceram até um refrigerante, como ela falou. Do nada, ele sacou a arma e atirou no marido dela. E ele já caiu morto, ela falou. Ela tentou correr, disse que ele gritou para não correr, chamou ela de vários nomes, mandou ela tirar a roupa, ela disse que não ia tirar, tanto é que ela estava com a roupa rasgada. E aí ele estava com o olho muito inchado, disse que foi uma ajoelhada que ele deu. Bateu a cabeça dela no joelho, o olho dela muito machucado, a boca arranhada, disse que foi uma mordida que ele tinha dado nela. E aí ela correu de novo, ele atirou e pegou no ombro dela o tiro. Aí ela se jogou no chão e fingiu de morta. Tchau. Tchau.